Mandou, mandou, você me mandou embora Agora me vê com outra, o pranto rola Agora me vê com outra, o pranto rola Você quis fazer de mim peteca Uaué, eu te freguei uma peça Pois é, vacilou, ficou a pé Meu rio pegou o desvio, está desaguando em outra maré Mandou, mandou, você me mandou embora Mandou, mandou, você me mandou embora Agora me vê com outra, o pranto rola Agora me vê com outra, o pranto rola Você quis fazer de mim peteca Uaué, eu te freguei uma peça Pois é, vacilou, ficou a pé Meu rio pegou o desvio, está desaguando em outra maré Pois é, vacilou, ficou a pé Tô dizendo pra você, tá crente que eu tô sofrendo Enquanto, boa tarde, o pranto rola Nasci louco, ficou a pé Não cair a letra aí, ó A música eu fiz pra você Nasci louco, ficou a pé Oh, 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 oh